o que ele já tá aqui sonhando com o meu peru o botão tá lavando a mão cadê o tiba a gente porque que eu te bater a câmera a gente que manja de the sims tá aqui o tiba tá puto da vida vai dormir tiba tem um velho dentro da minha casa o radretreto mandou cinco reais fala humildão eu ia dar sub só que não tenho tio suficiente para conseguir então toma-se kawaii brigadão pelo cinco aí relaxa não se preocupa com o sub não eu quero entender porque tem um velho lavando meu banheiro cara de graça a escotonota botou fogo no fogão cara apaga escotonota todo mundo escotonota pegando fogo apaga apaga escotonota meu deus deus vai acabar a frog keller faz alguma coisa isso apaga ele apaga 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 o que que aconteceu caralho acabei de começar o tiba ficou pelado saiu correndo caralho é o tiba mesmo né o tiba foi chorar mano eu quero ficou feliz cara parece ser bambi de joanville que o keller botou fogo que ele arruma aqui vai ter que substituir mano e a escotonota vai sair fedendo ainda de casa cara foi trabalhar fedendo o caralho acabou de começar o jogo calma aí velho calma aí eu vou ficar um dia em choque o tiba tem que tomar banho e dormir vai lá tiba eu não quero fazer missão agora mano eu quero fazer o tiba pegar casada e ficar rico tô pelado não olha eu pelado o que que tá acontecendo eu não sei eu não sei esse é o ponto eu a liguei o jogo pegou fogo fogão scott pegou fogo também um velho lavou o meu banheiro e é isso o que que eu sai caralho o que que esse roxo terror iminente um sentimento ou eu tô na frente né eu vou mudar a câmera tiba dormiu fedido a normal né o que isso cuidado de gente aqui na frente de casa quem que esse oswaldo franco o vladimir caixão faz sentido virar amigo do vladimir caixão eu vou virar amigo dele problema com segurança um grande negócio é acontecer no fundo do clube hoje à noite o trabalho de scottonauta é provocar a distração e tirar a atenção do chefe felizmente o babaca do segurança não o deixa entrar ele deve usar um disfarce e entrar de fininho ou começar uma briga na rua e aí chat vocês que escolhem ele entra de fininho ou ele briga vamos carai todo um spamando briga vai sair na mão esse scottonauta eu tô virando amigo do vladimir caixão aqui scottonauta tenta começar um tumulto qualquer na rua mas situação piora rapidamente a perturbação é tão grande que a polícia chega ao local e chefe precisam fugir antes de fechar o negócio perda de desempenho pequena não sei se isso foi bom o scottonauta só fede que porra é essa todo mundo em choque ainda com o alvo de primeira na plataforma de trem buscando bons alvos para roubar carteiras keller vê uma atriz bem conhecida parece que ele está com o guarda costas vale a pena tentar roubar a carteira dela e aí roubo ou não roubo rouba keller pede um autógrafo como se fosse um fã entusiasmado e implora para o guarda costa tirar uma foto no de tudo isso ele é o fã na carteira sem que notem quem merece o primo de interpretação agora 50 conto keller trouxe para casa é isso tipo só dorme mano puta que pariu ai meu deus humildão sobrou para tu mano que casa de bosta tudo quebra nessa casa vai humildão conserta tudo humildão o scottonauta foi dormir fede dentro o scottonauta não quer tomar banho mais cara que que eu tô puto tô com fome vai comer vai comer vai tomar banho scott caralho que casa é horrível o scottonauta já voltou e foi direto para o computador ai eu conversando com meu homem cadê vou dar um beijo nele para deixar de ficar tenso oba oba não tem jeito melhor de liberar a tensão né vixe vixe vou tirar a câmera aqui ó fé vamos ver o tiba aqui ó o tiba tá comendo macarrão no banheiro e eu tô comendo o keller vapo esqueça fi esqueça o tiba ouvindo os barulhos do quarto do lado ai eu queria que fosse eu e a casada e o scott dormindo aqui ó bem suave vixe vixe que baguncinha que bagunça acordei olha o keller goza e dorme opa acordou coisa boa é isso não rapaziada o meu boneco tava tenso você tá vendo a tensão aqui o cara passou tudo só o tiba que tá tenso ainda não aqui vai passar vamos ligar para ela fazer videochamada aqui ó liga para casada puta mais 12 horas tenso quer foi lavar a louça no banheiro mano que que esses dois tão que que o tiba tá puto da cara mano não ia dar certo morar todo mundo junto não ai cara nossa que dor de cabeça mano eu nem contei pra vocês né eu fiquei gripado ontem ontem não é ontem hoje que eu tomei remédio e hoje eu acordei melhor cadê o tiba não mandou mensagem para casada para de usar o computador ai tiba para 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 de usar o computador porque que ele não me obedece para de usar o computador tiba liga para casada fazer videochamada casada ai 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 ó o tiba falando para ela eu tenho carro eu tenho money acabei ok estou dormindo ligue mais tarde carai mano não consigo fazer o tiba pegar casada porra que difícil se eu fizer o tiba sair com a casada então chama eu para sair cadê 7 da manhã já é para estar acordada né evento social não 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 como é que faz para convidar para encontro para tiba de usar o computador cara chama casada para sair aaaah eu não posso não mas isso aqui também tiba quer não tem tempo ruim para o homem não tiba tomou um fora guys tiba tomou um fora o tiba tem todos os atributos de romance e ele é o único que não consegue ficar com ninguém nessa desgraça ó pensando em pia ó pensando em pia tomando água da pia do banheiro lavando a louça no banheiro mano ele tá levando pro pessoal ele tá ficando triste que ele não consegue ficar com ninguém oi olá carai tiba vai passar mano tenho fé que vai passar manda uma mensagem para a catarina eu acho que que o scott nossa precisa cagar vai cagar é a catarina do logo essa mesmo aí tá dormindo o gato aqui mano meus bonecos tá tudo puto todo mundo ainda tá tenso com o fogo mais seis horinha aí eles voltam a ficar suave eu tô feliz eu fiz um ienieco fiquei feliz o meu fogo é outro outro fogo ó o tiba no trabalho ele vai ele vai trabalhar duro e aí e aí e aí o gás faz um teste aí clipe a ocuí faz você clipe um trecho rando ainda live só para ver se vai ficar com o meu som duplicado que a última live ficou com o meu som duplicado essa desgraça mas se eu ficar jogando no computador eu posso trabalhar johnny zest o que passa é o lk né e não aceitei tadinho do lk se eu ficar jogando no computador eu posso trabalhar com 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 videogame eu posso virar youtuber é o 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 de travessura. Pode perguntar a data do nascimento do The Sims, que não estejam grávidos e desafiar o Sims a correr sem roupa. Ele também pode chutar lixeira, passar trote por telefone, pisotear poça, comprar boneco de voodoo. Que isso, Scottonauta? Passa um trote, então. Passar um trote. Passar um trote pro Samuel, não, pro Malcom. Ficou feliz. Mano, caralho... Ih, deu errado o trote dele. Ah, Scottonauta. Eu não trabalho nunca mais? Três dias só. Mano, caralho, que cu de... Que cu de esse, velho? Que toda vez que vai cagar, quebra privado o Keller. Fui trabalhar. Caralho, cu de ferro, hein? Então, cu de ferro. O cara caga e explode a privada. Vai, Chiba. Faz uma livezinha aí pra nós de Pokémon. Foi dormir. Ai, o Keller tava alguma coisa triste com o romântico. Acho que eu tenho que beijar ele. Chiba. Mané dormir, irmão. Manda uma mensagem. Pra Fátima Azevedo. Vai comer, vai. Chiba vai comer hoje bolinho de vegetais porque ele é fitness. Mentira, ele vai fazer live. Ele não quer nada. Ele não quer comer, não. Ele tá triste. Ele tá triste que ele não consegue o amor. Caralho, o Scott voltou com 500. Quanto pra casa hoje? Ih, Chiba detesta videogame? Sim ou não, guys? Vocês acham que o Chiba devia desistir dos videogames? É que ele é ruim mesmo, mas... Não tem problema. Não. Não desiste, Chiba. Você consegue. Mano, achei que o Chiba tava comendo um pedaço das minhas costas. Olha onde é que esse merda vem comer. Pensando em mim, talarico. Talarico, vagabundo. E tá romântico, mano. Esse homem não presta nem um pouco. Sai daqui. O Chiba tá ficando triste porque ninguém ama ele mesmo aqui, cara. Olha aqui. Alguém precisa amar esse cara. Liga pra casada. É duas da manhã. Ela vai ficar boladíssima comigo. E se eu chamar a bombeira pra sair quando amanhecer? Ó. Já gostou da ideia. Pelo menos tá todo mundo bem. Finalmente. Fazer a moto... Opa. Não, quase a da manhã ainda. Cadê, Keller? Para de encarar a tela e joga um pouquinho. Ficou puto com o videogame. Ah, é verdade. O Keller não gosta de videogame. Escreve piada aí, Keller. Para de jogar. Para de jogar. Para de jogar. Aí. Olha esse boneco. Escreve umas mentiras online. Tipo, tá quase na... Seis da manhã o bombeiro já tá acordado. Liga. Liga pra bombeira. Porra. Caralho! Ninguém quer ficar com o Chiba, mano! Que desgraça! Ninguém quer namorar o Chiba! Será? Corre, Chiba! Beleza. Alegre o dia, Chiba. Alegre o dia. Será que ele vai conseguir? Olha, ele tá fazendo amizade. Finalmente! 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 Ó! Caralho! Elogiou o óculos. Jonga. O Chiba gosta de ouvir. Chiba. Conta uma piadinha, Chiba. Conta uma história engraçada. Você tem vários papos engraçados. O dia que eu bafurei a latinha e fiquei loucão. Comecei a falar um monte de merda. É, aquele rolê foi foda. Depois fui mijar. Fui no banheiro. Falei mais um monte de merda lá no banheiro, eu. É, é isso, mano. Aí, ó. Elogiou a aparência. Ó, ela já começou a pensar em cama. Vocês viram, né? Agora, aqui, ó. Beija a mão pra despedir. Beija a mão. Ó, ganhou. Tá ganhando coraçãozinho. Beija a mão pra despedir. Esse cara não consegue nunca. Amigável, amigável. Vai, fofoca. A fofoca une. Não. Ah, mano. Caralho, que desgraça. Ele tem todos os atributos de romance. Não consegue ficar com uma mulher, cara. Ó lá, o Keller tá pensando... Ó lá, ele tá estressado. Vou dar um beijinho no Keller. Mais escolha. Romântico. Afeto. Declarar amor eterno. Ó, fiquei genial. Vai lá. Vai lá elogiar, cara. Ó. Mais escolha. Romântico. Propor? Vou casar com o Keller? Mano, meu boneco não tá querendo, não. Vem, ok. Vem. 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 Pode vir pra minha casa. Calma, calma, Keller. Não fica tenso. Não fica tenso. Eu vou te pedir um casamento, Keller. Propor. Vai. Vai, humildão. Filha da puta. Aí. Humilde está pedindo o Keller em casamento. Tá com fome. Quer me comer? Humilde acaba de ficar noivo do Keller. Que isso? E o Alkay foi jogar um Valorante. É isso. É isso. Vamos comemorar. Vamos... Vamos sabugar o Alkay de porrada. Ele acabou de chegar. Eu vou mandar ele embora. Vai. 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 Pode ir embora. Vai. Some daqui. E fiquei feliz. Eu xingo o Alkay e fico feliz, cara. Caralho. Estou feliz pra cacete. Totalmente apaixonado. Só de ver um certo sim o coração dispara. Que isso. Que isso. E o Tiba aqui. Paquerador. Onde é que está o Tiba? Gente, cadê? O Tiba parado. No meio da rua. Tiba. Dá ideia nesse velho rico aqui, ó. Vladimir Caixão. É Vladimir Caixão? É. Boa noite, milho de gente do chat. Como é que vocês estão? Boa noite. Bom, amigo. Eu quero dizer se você é um cara foda. Você é uma das minhas inspirações. É nóis, meu parceiro. Tá ligado? Continua sendo esse cara foda que você é, tá ligado? É nóis. Que isso. Eu vou chamar com as palavras e que ele já fez Natal pra você e pra todo mundo do chat também. É isso. Boas festas pra vocês. É nóis. Obrigado. Um abraço. Feliz Natal pra você, meu parceiro. Obrigado. Obrigado. Bonitinho. Nesse meio tempo o Tiba contou uma piada e o Vladimir Caixão odiou. Vou dar uma cantada no Vladimir Caixão. Ó, todo mundo odiando o Tiba. Ó, Vladimir Cachorro. Vladimir Cachorro. Vladimir Cachorro tá paquerador. Mano, o Tiba não consegue. Ele não consegue. Ele não consegue. Vai, Tiba. Mano, que caralho? O que esse cara tem? Porra. Ó. Mano, odiando. Vamos conversar na moral. Conversa na moral, Tiba. Amigável. Aqui, ó. Conversa fiada. Isso. Puxa um papo. Isso. Isso. Aí, caralho. Vai, Tiba. Fica conversando aqui. Interesse. Ó, aqui, ó. Fala que você é maromba. Vai ganhando amizade. Fala que você é maromba. 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 Tiba. Supino? Ele ama supino, cara. Oh, oh, Tiba. Já pensou em... Ah, não deu pra ver. Ele pensou... O cara veio se apresentar e ele pensou numa cama. Tiba, é a tua chance. É a primeira pessoa que vem. Tiba! Faz alguma coisa, filha da puta! O cara tá indo embora, mano. Chamar. Vai, vai. Corre, Tiba. Não dá, mano. Vai dormir, Tiba. Teu bagulho é dormir, mano. Vai tomar um banho. Ah, não. Scott, não bota fogo na cozinha de novo. Olha o jeito que esse cara cozinha. Pô, hoje eu só queria fazer o Tiba pegar casado. Não consigo, cara. Oh, ele tá muito triste. O boneco do Tiba tá muito triste. Tiba, tu vai cagar na cama, mano. Depois tu dorme. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Olha lá o que ele tá tentando animar o Tiba. Fala, Tiba, você é o tigrão. Você é o tigrão. Você consegue. Você é o cara. Todo mundo foi trabalhar, só sobrou o Tiba. É isso. Sacola de papel. Está todo mundo querendo fazer negócio nesse parque. Aquela sacola de papel, enfiada atrás de tira, não deve estar cheio de sanduíches. Mas pode ser uma armação. O Scotonauta pode afanar a sacola ou deixá-la. Ih, mexo na sacola ou não mexo na sacola, Tiba? Tiba, trabalha com o que mesmo? Ele é maromba. Mexe. Vou mexer. Opa. Parece que algum cuidador de cachorro deixou uma sacola errada pro Scotonauta. Que azar. Ah, não, 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 cara. Não, não. Quebrou a pia de novo, filho. Aí, meu Deus. Limpa essa desgraça aí. Só quebram a casa, mano. Não param de quebrar a casa. Só destrói a casa toda hora. Por que eu estou puto? Tem que levar o lixo embora. Ué, lixeira está vazia. Ah, tá. É o chão, né? Pronto. Noivo. Este sim está noivando e vamos casar. Marque a data. Como que eu marco a data do meu casamento? Adicionar evento. Casamento. Que lindo. Eu não posso casar? Ah, eu tenho que escolher a data. Rapaziada, eu vou casar no sábado. Pode? Não posso casar no sábado, cara. Por que? Quem vai casar? Eu vou casar com o Keller, filho. Gente, como é que faz pra eu casar? Ah, eu posso fazer festa de aniversário, banquete, festa em casa e não posso casar? Vou fazer o seguinte. Amanhã. Não, sábado. Vou marcar uma festa em casa. O Tiba vai ser um anfitrião. Ele vai convidar a Catarina. A Fátima. O Elkay. Vladimir Cachão. O Travis Scott. E o... Todo mundo. Ele vai convidar todo mundo. E ele mesmo. Vai ter um. Mixólogo. Vai ter um. E provedor. Vai ter um também. É a festa do Tiba. Não, o Tiba é um anfitrião. Por que que não deu? Por que que eu não posso fazer? Aqui em casa. Vai ser as... Começa as seis da tarde, gás. Aí. Festa em casa. O Tiba vai sair da seca. Ó. Scott o Keller. Que é isso? Que é isso, Keller? Estamos casados agora, irmão. Sai daí. Sai daí. E... Ah, tá. Achei que ele não gostava de festa. Não, sábado. Sábado tem uma festa, Keller. Sábado tem festa. Vai lá dormir comigo. Isso aqui é uma diversão? Pera aí. Que eu consigo uma diversão com você. Não, estamos dormindo. Não dá para se divertir do jeito que eu queria. Será que o Tiba finalmente achar uma casada? Porra, eu estou torcendo para que isso aconteça. Cocô. Cocô. Droga, essa coisa estava cheia de cocô. Que nojo. Scott está bolado. Mano. Tu queimou meu fogão de novo? Que desgraça, mano. Que desgraça. Oi, Isa. Tiba só dorme. Ah, guys. Essa é a live para fazer o Tiba desencalhar. Manda um SMS. Olha. Manda para a Nessie. Não vi que tinha essa veia. A veia gostou. A veia gostou. A veia gostou do Tiba. A veia gostou do Tiba. Tiba, enche essa veia de mensagem. Ah, tá. É a do óculos. Enche ela de mensagem. Está dando certo. Cadê a veia? A Tiba está mandando mensagem romântica enquanto ele está cagando. Liga. Liga para ela. Está na tua. Meu Deus. Por favor. Por favor. Que dê certo. Ele está rindo. Ele está rindo. Ele está rindo. É, o Bob Esponja. O cara está fedendo. Olha que o Tiba está flertando no banheiro, né? Dá um below ainda, mano. Dá um below. Está dando certo. Tiba, vem tomar banho. Tiba, não. Keller. Ai, meu Deus. Por que que está todo... Oh, o Ney? Sai, Tiba. Meu homem vai ficar pelado aqui, Tiba. Ele não viu o meu homem pelado. Está tudo bem. Não, não vai para o computador. Caralho, mano. Todo mundo viciado em computador, cara. Para de usar o computador. Para, para. Sai. Sai. Liga para a veia. É a única... Sai do computador, cara. Ah, não. Não. Tudo quebra. 720 reais. Eu vou arrumar. Foda-se. Igual em casa. Eu que arrumo meus equipamentos. Mano, o Tiba deixou de flertar com a veia para vir jogar LOL. Agora o Tiba entra em campeonato de jogos para novatos. Não acredito. Como é que o Tiba compete? O Tiba está tomando banho eterno. Isso foi eu falar. Tiba, você não está fazendo nada. Uma videochamada com a veia. Nice, nice. Será que eu consigo chamar a veia para sair? Não consigo. Convidar para a lote atual. Ah, não consigo chamar ela, mano. Não consigo chamar a casada? Ah. Ih. Ô, meu dão. Vai dormir. Vai dormir, Keller. Tiba. Não. Não. Tiba. Ai, ele foi conversar. Ele foi conversar. Tá. Tá. Tá bom. Tiba. 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 Ah, mano. Ele é muito fraco. Ele é muito fraco. Ele não consegue. Ele não consegue. Aqui, ó. Tá triste. Tá andando triste. Fofoca. 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 Vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai falar dos teus problemas para a pessoa. Ah, é a Fátima aí. Você conhece. Você conhece. Conta uma história engraçada. É a bombeira, Tiba. É a bombeira para apagar teu fogo. Você está precisando. Falou de privada. Falou de bafurar a latinha. Todo mundo que fala com o Tiba sai correndo. Vou fazer o seguinte, guys. Eu acho que chegou um momento aqui, tá? Rapaziada. Acho que chegou o momento. Deixa a intimidade acontecer ali. Tiba, tem uma véia na porta, Tiba. Tiba. Vai lá, Tiba. Sai do computador, seu merda. Quebraram a geladeira. Puta que pariu. Eu vou expulsar o Tiba de casa. Agradavelmente satisfeito. Esse Oba-Oba foi algo a se lembrar. Tensão com concepção. Se um senhor deia a criança, ele possivelmente se sente tenso com uma possível gravidez. O Keller não quer ser pai do meu filho. Ah, gente. Que porquê era essa aqui, mano? Que isso, cara? Joga fora essa merda. Pronto. Todo mundo bem. Tiba. 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 Manda uma mensagem pra velha que é a única que tá dando, Tiba. Nossa, o Tiba fez uma merda na mesa aqui. Tá limpando. Tá tudo bem. Meu Deus. O que? O Scott falou de neném. O Keller ficou puto com ele. Pede desculpa aí. Vira, brother. De novo. Vai tomar água da pia. Desculpa, não perde. Desculpa, não perde. Opa. Nada melhor do que a sensação de destruir o chefe da última fase. Sempre que o Tiba sai jogando, ele se sente unha assim. Ele gosta de videogame. Tem nível 3 videogame? Vai gostar? Ó. Porque ele tomou uma água e ficou feliz. Pô, isso... Gente, tive uma ideia. A única pessoa que retribuiu o amor do Tiba. Que ele cagou um toroço gigante aqui. Cu de ferro do caralho. Toda vez que ele vem na privada, ele explode o bagulho. Fazer teste de gravidez. Parabéns. Keller está esperando um bebê. Eu comi o Keller. Eu comi o Keller. Foram jogar um lolzinho junto. O Keller está grávido. O Keller está puto com a criança, mano. Nossa, ele vai ficar puto por dois trimestres. Ah, o Keller. Olha o cu de ferro do homem aqui, cara. Estou falando. Vai arrumar. Ah, não. Ele está grávido. Não pode. Não pode. Não pode. Não pode. Tiba. Acorda e vai arrumar. Tiba está sendo putezão, cara. Esse boneco. Vai lá. Vai lá que o Keller cu de ferro atacou novamente. Aí, isso, isso. Arruma aí, rapazinho. Eu tenho que trabalhar para sustentar meu neném. Pô, então. Calma aí. Vou deixar preparado já aqui, ó. Vou vender isso aqui. Cadê aqui? Quis comprar um berço. Não tem? Esse aqui? Esse aqui. Pronto, gás. Minion NIT11 mandou dois reais. Obrigado, ô mil. Você está fazendo meu Natal mais feliz com o Tiba Cabaço. Com o Tiba Cabaço. Obrigado. Obrigado. Aborrecido. Um sim esquentar não consegue conter a raiva quando tem uma conversa ruim. Vai chutar. Vai. Vai chutar o lixo. Escolta o nó. Isso. O cara está muito puto. Ok, foi brigar com ele lá, que ele chutou o lixo. Aí, ô, porra. Você vai chutar o lixo mesmo? Perdeu o Tiringa. Limpa esse lixo aí, ó. Aí, pronto. Tiba, eu acho que a velha está com saudade. Olha, a única opção de encontro que eu tenho. Porra, acordei a veia. E, 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 não fui eu. Reunião da Frog no banheiro? Que porra é essa? Alguma coisa está suja? O que que quebrou em casa? Porque ele está puto com limpeza. Ah, tá, ele está exausto. Pô, eu acho que já já tem que fazer uma reforma nessa casa, hein? Qual o nome do bebê? Calma. Ainda vai demorar a nascer. Tem que fazer as missões de cada um, né? O Scott já estava com a missão de brigar. Cadê a minha? Escrever dois livros. Eu estou inspirado ou não? Estou concentrado. Oh, estou. Escrever. Escrever livro de gênero para o meu filho. Qual vai ser o nome do meu livro? O dinossauro maconheiro. Esse livro vai ficar massa. Mano, por que que todo mundo lava a louça no banheiro, cara? Qual que eu quero? Porque ele tem que ir em dois encontros. Não tem que ter um encontro com o Keller, eu. Meu Deus, o Chiba pensou em cueca mijada, tá? Será que ele mijou na cama? Ia ser engraçado se o Chiba mijasse na cama. Oh, pera aí. Agora o Scottonauta pode compartilhar a teoria da conspiração com outros sims. Ele também pode usar um computador para enviar correntes ou observatório para espiar vizinhos. Como é que ele espia o Zotto? Como que faz para espiar o Zotto? Eu queria. Não, cadê? Espalha... Espalha mentiras online. Tipo, acordou no meio da noite para usar o computador e está reclamando que está com sono. Oh, que conquista. O Mid terminou de escrever um livro inteiro. O livro será colocado no inventário dele para ser lido no futuro. O Mid também pode publicá-lo. É só clicar na caixa de correio. Mas é agora. Ué. Ah não, sai fora. Não quero ver um posto aqui, não. Eu não entendi. Queria mandar meu livro. Você clicou no PC com o Tibo e não com o Scott? Ah, isso explica muita coisa. Para o Key. Cara, que bom ouvir sua voz, Mid. Quer saber o que você pensa sobre eu conhecer o Carlos Magno um pouco melhor para fazer amizade. Eu acho que seria uma boa companhia. Vai, vai com o Carlos Magno. Ah, o Tibo foi trabalhar. Será que o Tibo... Tibo, manda mensagem dele do trabalho. Pô, a Fátima gosta de você. Manda para a Fátima agora. Quais são os personagens que tem? A Frog. Está aqui embaixo. Tadinho do Key dormindo sozinho a noite toda. Ele é bandido, irmão. Acho que o Scott estava chorando na cama. Cadê o Keller? Viciado, viciado. Vendo mulher pelada. Amante do Keller mandou cinco reais. Feliz Natal, humildão e chat. Tô mandando dinheiro pra você sustentar o seu bebê. Fralda tá cara. Que nick é esse, cara? Que nick é esse? Obrigado pelos cinco. Que aí, vai pescar. O boneco do Keller era bom de pesca. Aí, ó. Cara, ele é bom. O Keller pescou uma peça de aprimoramento eletrônico. Esse é o meu pescador. Ó. O Keller pescou um exemplar de perca, que vale sete moedas. Uh, a correspondência foi entregue. Não, vou ler. Conta? Chega de conta. Vai lá, Keller. Vai lá ver. Pagar conta. Seiscentos conto. Ah. O Keller pescou uma mamadeira. Bom, meu dono. Não quebra as coisas, por favor. Não quebra as coisas, não quebra as coisas. Cadê? Eu quero... Eu quero ficar foda. Meu Deus do céu, é o que? Quer me passar tempo? Não, cara. Escreve aí, meu dono. Escreve outro livro. Outro livro, guys. E aí, não vai escrever nunca? A mansão de marominha. Aí. Agora a gente pode publicar livros por conta própria. Onde que eu publico? É na caixa de correio? Publicar por conta própria. Barner, o dinossauro maconheiro. Mini, obrigado pelo sub. É nóis. Feliz Natal. Feliz Natal a todos. Ah, é Natal. Feliz Natal. Caralho, aqui, ó. Pra quem for ver no YouTube. Natal, Feliz Natal. Feliz Natal. Feliz Natal. Eu publiquei meu livro? Vai publicar o Barney. Sai do computador e vai publicar o Barney. Mano, eu não acredito. Meu chefe tá ligando. Devo atender? Ou é o que? É meu chefe? Eu tô atrasado pro trabalho? Vai trabalhar, filha da puta. Meu Deus, eu faltei. Eu sou pai, mano. Não posso faltar, cara. Vai trabalhar, caralho. Que isso? Por que que eu faltei de graça? Scott tá puto. Por quê? Cheiro de geladeira barata. É a... Ó, olha só. Aqui eu consigo ver os relacionamentos do Chiba. Nossa, ninguém gosta do Chiba, mano. Pô, vou tentar ficar com a Katarina, né? Vai, 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 Chiba. Nossa, eu trouxe uma grana pra casa. Ninguém atende o Chiba. Caralho, caralho. Caralho. Como assim é difícil o Chiba namorar, velho? Nada faz sentido. Minion Nid 11 mandou dois reais. Feliz Natal, humilde ao tudo de bom. Nós, Feliz Natal pra você também. Obrigadinho pelos dois. Ó, o Milde tá ficando cada vez melhor nos jogos. Pelo menos no décimo, né? O que que eu tinha que fazer mais, guys? Preciso escrever de novo. Escreve por uma hora aí. A manção Marombinha. Ó, sentimento adquirido. Fico feliz por você não enjoar das minhas piadas de lhama. Acho que você me entende. O Chiba tá tirando pra tudo que é lado. Casado, casada, pai. Véia, véio. Quer saber de nada. Ó, terminei de escrever mais um livro. Agora eu posso publicar a manção Marombinha. Tadá! Tem que escrever por uma hora, mano. Mas não tem... Ai, meu Deus do céu, véi. Não. O Keller tá grávido. Não pode fazer força. Você tem algum objetivo principal? Fazer o Chiba namorar alguém, cara. Não consigo fazer esse cara namorar. Nem pro chão. Ai, Chiba. Você descansa o suficiente já, cara. Vai tomar um banho. Vai tomar um banho e liga pra alguém, cara. Por favor. Caga, caga. Vai cagar, vai cagar, vai. Não, não. Não, não. 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 O sentimento terrível domina a Keller. Conforme ele descobre algo novo sobre si. O medo que não existia de crescer por Deus. Tá pronto pra aparecer a Keller em qualquer momento. Ah, mano. Vai, Scott. Limpa essas porra toda aí. Pago. O fogo pode ser uma fonte com o céu de calor. O aquecimento, o brando e a noite fria. Keller viu com os próprios olhos o lado mais destrutivo do fogo. E nunca mais quer ver. Pô, eu vou mudar esse fogão daqui, mano. Primoramento. Não, eu quero mudar. Foda-se. Vou vender essa merda. No 13 mil fogão. Esse era o meu? Ai, que caro, mano. Pronto. O Tiba trabalha no expediente de mandar mensagem pra umas mulheres, cara. Manda trabalhar, Tiba. Manda mensagem. Manda papo. Não. Cadê o romance, Tiba? Comprar para o encontro. Não consigo convidar ninguém pro encontro com o Tiba. Não consigo convidar ninguém pro encontro com o Tiba. Que dificuldade desse homem de beijar alguém. Olha lá, ele tá tenso que ele não consegue um amor. Meu Deus, quem tá me ligando? Adivinha? Não, ainda bem que eu não atendi. Nem quando eu sei quem que tava me ligando de novo. Trago suave? O que é isso? Eu virei... Eu virei maconheiro? Que porra é essa? Caralho! Adorei a sua recomendação de passar o tempo com o Kars Magno. Me diverti. É o que, carentão? Por que que não liga pro Keller? Pro Tiba? Eu não tô conseguindo me inscrever por uma hora, guys. Mano, eu tava jogando comigo. Apareceu o Putiba convidar o Scott pro encontro. Não, essa vai ser minha última opção. Rodar para o lote atual. A Catarina ou a Fátima? Aqui a Fátima tá trabalhando. Eu vou convidar a Fátima. Chegou, chegou, chegou. Calma. Tiba, cadê Tiba? Tiba, ela tem cabelo colorido. Tiba. Tiba. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Isso, isso. Keller, sai daí, cara. Vai limpar ali, ó. Deixa o Tiba, deixa o Tiba. Eu tô atrasado de novo, mano. Que porra é essa? Mildão, sai do computador e vai trabalhar, filha de uma puta. Faltar o trabalho? Não. Por que que eu virei um preguiçoso? Não, reclamar do problema ou o caralho? Faz uma piadinha. Faz uma piada. Ela foi usar meu computador e Tiba foi dormir. Ih, caralho, filho, porra de dormir, filho. Mano. A partir de hoje, o computador tá proibido nessa casa. Ninguém mais tem computador nessa porra. Bando de viciados. Como é que eu tiro... Aí. Fica todo mundo pra fora. Ué. Ué. Meu Deus, o que que eu fiz? É essa? Qual que é a cor da minha parede agora? É essa? Não. É essa? Ah, vai ser. Foda-se. Vou botar uma TV pra nós assistir aqui, então. Será que o computador tá banido? Vitor Lacerda, obrigado pelo sub. Cadê? Um hackzinho aqui, ó. Uma TVzinha pra nós assistir, né? Essa é pequenininha mesmo. Aí, ó. Ó o climão que ficou. Chiba. Vai lá. Vai lá contar a história. Isso, 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 Chiba. Isso. Isso, Chiba. Ela tá paqueradora, Chiba. É o momento. Ai, meu Deus, é o momento. Romântico. Paquera. Oferecer uma rosa, Chiba. Oferecer uma rosa. Meu Deus. O Chiba tá pensando em dormir de novo, mano. O Chiba, oferece uma rosa. Ah, meu Deus, que dificuldade do Chiba namorar. Agora, ela vai amar. Quanta honra, mas não tenho interesse em manter esse tipo de relacionamento com você. Chiba, porém, adoraria manter uma amizade. Chiba, Tzipi, Benota Kwan, Squamish. E ela tá feliz. O que você disse? Benota? Chiba, Tzipi, Benota Kwan, Squamish. Agora, a Kelly pode tirar a licença familiar e vai ficar em casa. Oh, e porra. Chiba. Chiba, só uma ficada, então. O que, Chiba? Oh, Tzipi, Benota Kwan. Meu Deus, foi dormir. Ele não aguenta, ele não aguenta. Esse homem aqui é um cabaço. Já prepara o subató, arruma a namorada vai ser difícil. Mano, ele é o único dos bonecos que tem atributo de namoro. Chiba, quem que é essa aqui? Qual a máscara? Crise, metade do bando quer usar máscara de esquiador no próximo roubo. A outra insiste em usar máscara de palhaço. Esse confronto de moda virou briga. Como chefe da ganga, Squamish, Squamish deve se envolver e escolher um lado. Ou ficar neutro. Envolver, né? Se ele é o dono do negócio, ele que vai escolher a máscara. As cotonautas surta e tenta resolver o debate com a batalha de dança. Que dá ainda mais errado. A parte mais assustadora foi os capangas realmente tentando dançar. Nada foi resolvido. Perda de desempenho média. Ó. Massa. Esse é o ladrão. Olha os status dele. Tem que fazer mais uma pessoa odiar o escor... Mano, a mulher não quer o Chiba. E não sai de casa. Chiba, tenta mais uma vez. Vai lá. Vai lá, Chiba. Ela tá paqueradora, Chiba. Ela tá paqueradora. Por favor. Eu tô jogando de cima só pra fazer você... Vai, descarrega, Chiba. Desabafa. Se ela é tua amiga, ela vai entender. Aí, ó. Não é que ela entendeu? Outro chorando sozinho na sala. Muito difícil, muito difícil. Não dá de jeito nenhum mais. Mano, só... A única opção que sobrou foi falar de oba-oba com ela. Esse é o Chiba de vocês aí. Esse é o Chibinha de vocês. Feliz Natal, Feliz Natal. Todo mundo que tá chegando. Autonauta. Grita com os colegas aí. Tem o boneco que fica feliz quando você briga com os outros. Cadê o Keller? Tá parado na frente de casa. Vem dormir, Keller. Vem dormir. Pronto. Fica na paz aí, amigão. Esse autonauta voltou também. Puto da cara. Dolorido com o trabalho. Calma aí. Vamos achar alguém pra você sair na mão. Não tem ninguém? De manhã cedo na rua? Um velho? Não tem um velho? Briga com o Chiba, então, mano. Vai não encher o saco do Chiba. Chiba vai acordar. Cortonauta vai lá e sai na... Que isso? Falar que a mãe é Lhama. Vai xingar a mãe do Chiba lá. Olha esse cara, mano. Ele xinga e fica felizão. Fica suar. Isso, aló pro Chiba. Aló pro Chiba. Aborrecer. Incomoda o Chiba. Esse é o pobre. Ele fica felizão, mano. Tristeza compartilhada. Ao ver que alguém de quem ele gosta está sofrendo. Escoltonauta também se sente triste. É uma relação de amor e ódio esses dois. Pô, marquei a festa pra muito tarde, mano. Aqui, Escoltonauta. Vai lá, vai lá brigar. Olha, ele tá muito puto. Não, não chuta o lixo, mano. Vem brigar com o cara, mano. Ó. Ele invadiu nossa casa pra falar com o Keller. Me protege. Tu vai brigar com o cara que tá falando com o meu homem. Isso. Os dois gostam, mano. Quando briga. Joga a bebida. Joga a bebida de novo. Insulta a aparência. Isso, isso. Aborrecer. Aborrece, aborrece. Dá uma broca. Isso. Chamou de Tiringa. Jogou no Chiba. Olha que filha da puta. Todo mundo sai no soco com esse merda. Chiba não consegue. Chiba não consegue, cara. Finalmente, eu vou conseguir brigar com mais um. Mas com o Autonauta, você tem que ganhar uma vez, velho. Você perdeu três brigas já. Mano, ele perdeu. Caralho, ele só perde. Mas pelo menos fiz a missão aqui. Ah, não. Ah, não. Tem que entrar em cinco brigas. Preciso brigar de novo? Vou brigar cinco vezes com o Vladimir Caixão. Aí, dá. Declarar inimigo. Vladimir e o Autonauta se cansaram. Agora eles são inimigos. Sai na mão. Sai na mão. Isso é o Web Clube? Preciso brigar cinco vezes. Amassa ele. Amassa ele, Autonauta. Mas não ganha uma. Não ganha uma, cara. Filha da puta. Olha eu. Ganhou uma, ganhou uma. Mas falta uma briga. Aí, ó. Aí sim. Pronto. Pode ir embora, Vladimir Caixão. Some daqui. Vou dar uma cantada no Vladimir Caixão. Será que dá certo? Será que... Hã? Hã? Dei em cima do Vladimir Caixão. Não gostou isso que eu tô falando. Tu vai pescar, vai. Nossa, Keller. Nossa, Keller. Keller. O Keller é grávido. Kazutoran. Obrigado pelo sub. É nóis, meu parceiro. Scott, vem pra arrumar. Eu tô tomando banho. Scott e o Keller tá dormindo. O God tá sempre puto. Vem arrumar aqui, cara. Para de pescar. Keller tem que tomar banho. Ah, não. É o Elkay? Não acredito. Ei, humilde, eu acho o Zoio para ter uma graça. Será que eu devo convidar ela para um encontro? Vai, ok. Convida. Vai, ok. Faz o que tu quiser, mano. O Vladimir Caixão tá aqui na frente de novo. Sai da minha casa, velho. O Tiba tá sempre puto. Sempre. Não acredito. Keller mijou na cama, guys. Keller fez um xixi na cama. Passou, passou. Agora eu só tá puto com... Porque ele vai ter filho mesmo. Gente, a nossa família é complicadinha, mas ela é bem feliz, tá? Eu juro pra vocês. Eu juro pra vocês que nossa família é... É feliz. Adota um cachorro? Calma aí, cara. Não tem nem filho. Pilantra, tu deixa eu adotar um cachorro? Ó, virou as costas pra mim. Tá vendo aí o que tu fez? Mano, acho que... Nossa, o Keller tá barrigudaço. Acho que de The Sims por hoje é isso, hein? Então, no próximo vai ter festa, neném e muita emoção. Tá bom? Tchau.